Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro torneio oficial de Naruto C. Nesse torneio os jogadores terão que cumprir desafios e ao mesmo tempo tentar não morrer para os seus inimigos, pois todos aqui que estão participando estão no modo hardcore. Traduzindo pra vocês aí rapaziada, se você morrer, perdeu, morreu, acabou, você não joga mais. Então você tem que tentar matar o teu inimigo e não morrer, obviamente né? E aquele que ficar vivo por último, ganha e pronto, é assim que funciona, entenderam? Sim, sim. Então ótimo, cada um pro seu canto e boa sorte pra todo mundo aí que vocês vão precisar. E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky. Enfim, a recompensa desse primeiro episódio é uma roupa ninja, mano. Não é preciso fazer uma bandana, e uma bandana é bem simples de fazer. Eu já tô curtando já as explicações aqui, porque vocês já ouviram no começo e eu também não preciso me apresentar. Mentira, preciso sim. Se você é novo no canal, mano, me dá uma chance, se inscreva aí no canal, porque, velho, eu quero dar um... fazer uns barulhos loucos, entendeu? Eu acho que com certeza você vai curtir meu conteúdo, então dá uma conferida aí, mano. Dá uma conferida ali, que é muito daorinha, beleza? Enfim, estamos aqui no hardcore, mano. Eu já escolhi minha classe, eu tô usando o Clã Ryuga, porque eu quero fazer um combo. Vocês vão entender, vocês vão entender ao longo dos episódios, que vocês vão entender o que eu quero fazer. É um combo. Por isso que eu peguei o Clã Ryuga, porque ele vai servir pro que eu quero fazer. Vocês não estão entendendo, mas quando é recorrer dos episódios, vocês vão entender o que eu tô falando. E isso é muito bom. Sério, isso é uma das melhores coisas que eu já pensei no mundo. Eu testei várias vezes e vi que esse é o mais efetivo que tem. É muito difícil de alguém peitar isso que eu vou fazer. É muito difícil mesmo, sério. É complicado, é complicado. É complicado. Então, se você quer que continue trazendo essa série, mano, deixa aquele like, beleza? Vamos bater todas as metas de like. Então, rebenta o like nisso aí, porque nós precisamos. Enfim, eu não sei se eu vou completar a primeira missão, porque pra mim, no meu ponto de vista, já não serve muito, entendeu? Eu acho que o rolê é nós tentar ver aonde nós vamos conseguir mais pontos. Tem várias maneiras de conseguir pontos, tanto no concept ratio, como treinando. Mas como nós é fraco, ainda no começo, então não, entendeu? Tipo, meio que, não ganha muito ponto. Então, nós temos que fazer bastante ponto aqui, mano. Aqui é o rolê, o canal, pra ganhar bastante ponto. Nós temos que fazer muito combo. Tipo, o máximo de combo que nós conseguir. E eu não posso errar. Isso é o problema, porque o meu mouse não tá me ajudando muito. Eu não posso demorar muito. Tem que ser um pouquinho mais rápido aqui nos dedos. Ser um pouquinho mais rápido aqui, ó. E quanto mais combo nós fazer, mais ponto nós ganha. Esse é o segredo do concept ratio. O problema é isso. Eu não tô conseguindo fazer muito ponto aqui, porque eu não tô conseguindo combar muito. Eu tô sendo muito lento. Eu tenho que ser mais rápido nisso aqui. Quanto mais rápido eu conseguir, melhor. Eu só não posso clicar pra fora, né? Obviamente. Porque se eu clicar pra fora, o que acontece? Eu perco o meu combo e perco achando de ganhar mais TP. E aqui tem um bem escondidinho. Deixa eu... Ih, rapaz. Aqui já... Aqui... Aqui já... Já... Como pode dizer pra vocês? Aqui já azedou. Mas conseguimos aqui... Cento e poucos pontinhos. É por dia, acho que é o limite. Eu não sei. É 400 por dia. Não sei se vai ser aumentado isso. Mas por enquanto está esse limite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar mais nas missões que dêem pontos. Porque eu não... Para, porque eu saquei um item de sete ali. Entendeu? Entenderam o que eu quis dizer? É basicamente isso. Enfim. Deixa eu já pegar e fazer aqui o básico. Então, só pra não ficar muito... Como pode dizer pra você? Tem o básico aqui, né? Tem o basiquinho. Tem o basiquinho. Faz parte. Faz parte do que é negócio. Porque não é precisa de comida. Exatamente. Então, por isso que eu vou fazer o quê? Uma... Uma picareta. E fazer uma espada de pedra. Pra não ser se pegar comida, pelo menos. Que daí já ajuda ali um pouquinho ali. Já... Faz uma fornalinha. Aí já consegue comida. Porque comida aqui é muito importante pra você recuperar o seu chakra, né? Sem a comida não tem como você recuperar o seu chakra. Isso é complicado. E fala que você matando os porquinhos você consegue, tipo... Consegue ponto de treinamento. Consegue... Eu quero testar uma outra coisa que eu fiquei curioso pra saber. Quantos pontos ganha? Eu acho que ganha bastante, tá? Eu acho... Eu acho que ganha bastante. Eu acho que poucos sabem disso. Eu acho que, na verdade, ninguém sabe disso. E eu que parei pra pensar aqui na realidade. Pra ver se... Se é porque talvez aquilo seja considerado como player. E não sei se vocês sabem. Quando vocês batalham com player, vocês acabam ganhando muito... 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 Muito mais TP. Então, tipo... Eu acho que isso vai ajudar muito nós. Mas, enfim. Deixa eu deixar aqui uma porcentagem... Do meu chakra. Pra eu poder matar essas galinhas mais facilmente. Eu só dou um tapinha nelas ali, mano. E já... Pum! Entendeu? Entendeu? Pum, 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 pum! Aqui ele já vai... Nós tem o quê? Quantos pontos? Nós tem 132 pontos. Eu preciso matar bastante galinha e porco. Porque eu tenho bastante comida. E assim eu fico tranquilo. Porque, tipo... É uma das coisas mais importantes do mod é a comida. Incrível que pareça. Mas a comida aqui faz muita diferença. Quem joga sabe o que eu tô dizendo. Que isso aqui realmente faz uma diferença muito alta. Deixa eu... Deixa eu desativar aqui, mano. E fazer o seguinte. Deixa eu ativar só 5. Acho que 10% foi muito ainda. Não, aí... Deixa isso aqui, então. Acho que isso aqui já vai... Já vai servir. Sabe o que eu tava pensando em fazer? Ah, mas eu não tenho ferro. Porque eu... Só se achar ferro nem que ela vinha. Talvez... Ah, não. Mas é bom eu bater, né? O negócio é bom eu dar murrinho. Dá sorrinho de... Pum, 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 pum! Deixa eu ver o que tem aqui. Se tem alguns ferros aqui, mano. Será que vai ter alguns ferros aqui? Queria pegar alguns ferrinhos só pra... Pra próxima missão, tá ligado? Eu ter já... Carvãozinho. Tem umas coisinhas assim. Mas eu acho que não. Acho que não... Não vou achar aqui, não. É. E eu não quero me... Ah, não. Vai ter aqui, vai ter aqui, sim. Porque eu não sei qual que vai ser as próximas missões. Talvez a próxima missão nós precise de ferro. Talvez não precise. Talvez precise. É só... É bom nós pegar aqui um pouquinho. O rolê é que eu quero treinar. Mas eu só tô fazendo esse básico aqui. Pra caso nós precise de ferro, eu já tenho um pouquinho. Pra próxima missão. Porque eu não sei qual vai ser. Mas, sei lá. Vai que alguma com Nike nós tem que fazer. Vai que alguma... Entendeu? Eu não sei. E eu quero agora ir lá pra fora. Porque eu quero ir lá pra fora agora. Porque é o seguinte. Agora eu vou deixar o mínimo possível aqui. Nossa, já tive meu biakugan aqui. Mas tudo bem. Eu quero deixar o mínimo possível aqui. 5%inho. 5%... Não consigo deixar 5%. Deixa eu apertar uma vez aqui. Não foi. Foi. 5%. Porque 5% eu não gasto tanta fome. E eu também não fico tão fraco. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 golpe. 2. Nossa. O zumbi multiplicou. Que... Que viagem é essa? O zumbi multiplicou, mano. O zumbi multiplicou. Que viagem é essa? Olha. Será que... Dropa quanto isso aqui? Uma alãzinha? Uma alãzinha. Será que sim? Mais uma, mano. Mais uma alã preta. Era o canal. Era o rolê. Deixa eu ver se não tem nenhuma vila pra cá. Aqui próximo. Que daí ia ser o rolê, mano. Não tem, velho. Aqui próximo não tem nenhuma. Nenhuminha. E eu precisava de lã preta pra fazer o que eu queria. Deixa eu ver o zumbi zumbi aqui, mano. Acho que eu tenho que aumentar um pouquinho mais. Aqui 10%. Então 10% é muito pouco ainda. 20? 20 já dá dois sapinhos e já tá um pouco melhor. Já tá um pouco melhor. Mas enfim. Eu quero treinar mais, tá ligado? Eu preciso treinar mais. Não precisa matar uns creepers. Já vou... Matei aqui o creeper. Beleza. Deixa eu matar o zumbi. Briga de esqueleto! Deixa eu pegar isso aqui. Aí. Aí isso aqui. Aí. Nossa senhora. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai pra lá você também zumbi. Sai pra lá você também zumbi. Vou pegar sua comida. Porque querendo ou não é comida. Isso vai ajudar pra caramba. Beleza. Eu precisava de uma lã preta nesse caso agora, né? Por isso que eu tava querendo achar um vilarejo. Porque em vila... Em vila tem... Tem lã preta? Pra quem não sabe. Mas em vila tem lã preta. Eu também tô indo a caça de bicho, mano. De creeper, velho. Creeper, creepers, creepers. Acho que se eu for pra cá... Ali vai ter um creeper. Porque daí eu já fico preparado. Caso for um explosivo. Caso for alguma coisa assim. A próxima missão. Eu já tenha pronto aqui o negócio. Mas já tenho aqui já pistola. Porque explosivo é uma das coisas que normalmente sempre pedem pra fazer. Já que é tipo... É um item ninja. É um item que pode ser difícil pra pessoa não conseguir fazer. Porque se ela não pegou pólvora. Então isso já complica a vida da pessoa. E várias outras coisas. Mais um pouco de porco. Mas tô vendo que não vou conseguir. Queria achar carvão agora também, na realidade. Será que aqui... Opa, aqui tem ferro. Ótimo. Já dá pra fazer alguma coisa de ferro aqui já. E ficar de boas. Eu queria pegar agora mesmo. Era carvão. Pra tipo, fechar o caneta, galera. Porque aqui eu já consegui bastante ferro. Caramba. Caramba, 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 caramba. Caramba, mano. Que esqueleto chato. Aqui tem carvão. Já posso fazer já umas tochas, mano. Porque, velho, tá muito escuro isso aqui. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Será que o Beco Gun enxerga o melhor? Nossa, enxerga o melhor. Aí eu enxerga o melhor que o Beco Gun. Só que eu não posso aqui porque eu gasto... Acho que eu gasto o chakra. Não sei. Onde já fez a bandana? Nem sei. Galera, nem tô me preocupando com a bandana, tá ligado? Nem tô me preocupando. Acho que eu fiz muita tocha. Fui besta. Fui besta. Agora eu preciso pegar mais carvãozinho aqui pra... Pra arrebentar tudo. Deixa eu arrebentar aqui. 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 Eu tenho que craftar, não? Você faz a bandana e não. Vamos lá. Deixa eu vim aqui. Peguei. Beleza. Deixa eu vim aqui. Pegar esses ferrinhos aqui, mano. Deixa eu pegar esses ferrinhos aqui. E já vou começar a treinar o meu concentration agora. Vou tirar esse resto do vídeo pra estar treinando o meu concentration. E ficar mais suave, tá ligado? Eu só quero pegar mais um pouquinho de carvão aqui. Pegar esses carvãozinhos aqui, mano. Vocês já vão entender já. Porque quando eu deixo o meu concentration funcionando, eu não vou perder muito tempo e deixar esses meus ferros queimando também. Porque eu vou deixar esses meus ferros queimando. Porque daí eu não preciso ficar no outro episódio, tá ligado? Queimando aqui meu ferro já, entendeu? Já deixa eu fazer um negócio. Eu não tenho pedra suficiente, né? Eu queria fazer pra queimar essa minha comida aqui também, mano. Deixa eu pegar aqui rapidão. Porque eu já faço a minha comidinha. E fica suave. Fica suave, ó. Mano, já deixa o seu like aí, mano. Porque vocês vão se surpreender, velho. Eu tô falando, mano. Sei que talvez muito não tá botando pra mim. Acho que tal pessoa vai ganhar. Mas, velho, tô falando, mano. Vocês vão se surpreender, mano. É só isso. Quem tiver do meu lado vai ficar, tipo, pô, devia ter, né, acreditado. Nem quando ele falou, né, mano. Acreditei. Agora eu tô menos óbvio. Enfim. Vamos aqui, então, ficar no concentration. Mano, eu já tô com bastante ponto. Agora, vamos lá. Vamos se concentrar aqui, mano. E fazer o máximo de ponto que nós conseguir, mano. Eu tenho que conseguir fazer o máximo de ponto que eu conseguir aqui, mano. Eu não posso... Eu tenho que ser rápido. Eu não posso ser lento. Eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ser mais rápido. Eu tenho que ser mais rápido nisso aqui, mano. Eu tenho que ser mais... Ai, já, já. Pera aí. Concentração, galera. Concentração. Eu quero conseguir esses 400 pontos hoje. Aqui, agora. Porque depois que eu aceitar esses 400 pontos, eu quero ficar de boas. Vamos aqui. tan, 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 tan. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos perder tempo aqui, não vamos perder tempo aqui, mano. Mas tem alguns minutos aqui, véi. Só que aqui eu acho... Eu não sei se tá sendo uma boa ideia. Depois eu quero procurar a coisa que eu falei pra vocês. Tô com 16 pontos ali só. Ah, véi. 9, 10. Ai, cara. Eu tô muito ruim nisso aqui. Tô muito ruim nisso aqui. Tô muito ruim nisso aqui. Mas vamos, vamos, vamos. Vamos rápido, vamos rápido. Eu já fui melhor nisso aqui. Eu já fui melhor nisso aqui, tá? Eu quero dizer bem claro aqui pra vocês que eu já fui melhor nisso aqui. Só que dessa vez eu não tô sendo muito bom, não. Porque eu já tô quase pegando o máximo de ponto ali, véi. Só que se eu conseguir pegar o máximo, eu já, tipo... Deu um bom dia já, consegui ali o tanto de ponto que eu queria ali, já fiquei mais de boas. E basicamente isso, deixa eu ver aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, opa, opa, tá, nananana. Nós estamos quase conseguindo o máximo de ponto. Ai, perdi um pouco de ponto. Quantos pontos nós já temos já aqui? Vamos ver. Eu acho que, eu acho que nem adianta nós, como pode ser pra vocês, treinar mais ali. Já não estamos, tá, 316, vai. Ai, perdi o score, peraí. Vamos, 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 vamos completar isso aqui, mano. Completar isso aqui, mas finalizar aqui já mesmo, mano. Pegamos 400 pontos, são 400 pontos a mais. Isso pode ajudar bastante, 400 pontinha a mais ali. Tal, zelerec, delíquido, joque. 13 pontos aqui, mano, vamos, tá, tam, tam, tam. Eu tenho 316, mano. Vamos pegar ali um, só mais um pouco de ponto, mano, 84 pontos. Nós já conseguimos, já, mano, ficar full ali, mano. Fullzinho, fullzinho, fullzinho. Ai, tem um vermelhinho bem aqui. Ah, ah, não consegui. Consegui passar de nível. Vamos lá, vamos lá. 62 pontos, 70, 72. Ah, tem um bem aqui. Ah, ah, droga. 73, 74, 75, 76. Vamos. Agora está quase conseguindo. Quase conseguindo. Vamos. 84. 84, beleza. Conseguimos o máximo de ponto que pode ser, é, usar dentro desse cara, né? O máximo de ponto que nós conseguimos. Então já, já deu boa. Já pegamos mais 15 de ferro aqui, mano. Já vou pegar mais esses carvãozinhos aqui. Ficar de boa. Deixa eu pegar esses carvãozinhos aqui que vão ajudar muito nós. Porque nós precisamos de carvão pra fazer comida, todas essas coisinhas aqui. Tudo demais, tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. Não é preciso disso aqui, né? Preciso disso aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Embaixo da água não dá pra pegar, né? Isso, cara. Fica muito ruim pra pegar embaixo da água. Eu vou pegar mais alguns ferrinhos aqui, mano. Mais esses ferrinhos aqui. Pra nós ficar tranquilos lá. Parece que nós já finalizou, mano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladão. E, mano, me segue nas redes sociais, que é muito importante. Porque, ultimamente, o YouTube, ele não tá notificando os vídeos. Às vezes ele notifica, às vezes não. Vocês sabem. É complicado. É vários problemas. Mas, velho, me segue lá nas redes sociais, que sempre sai lá, sempre será notificado. Eu posto, normalmente, vídeo de GTA V. Eu posto vídeo de Minecraft e várias outras coisas. Até desafio mesmo. Então, velho, não deixe de seguir nos redes sociais, que estão tudo aí na descrição. Beleza? E, claro, um abraço, Sky. E um beijo pra quem quer. Eu vou nessa. Falou e... Fui! Não, chamei. Não, chamei aqui, mano. Fui! E um beijo pra quem quer. É um beijo pra quem quer. Obrigado.